Não pode, não pode, tem que mudar isso, tem que mudar. Esse é um ponto que precisa ter alguém com coragem para fazer isso, porque obviamente vai gerar um protesto generalizado. Claro. Que é a melhor coisa do mundo, que você ganha um emprego eterno, vitalício. Uma aposentadoria integral do valor, que não existe isso. Não, isso é, posso usar uma expressão um pouco mais dura? É uma excrescência. Exatamente, exatamente. Você pode imaginar um país sério, que nós ainda não somos. Não, estamos longe disso, né? Exquisito, alguém ter um emprego eterno, porque fez um concurso público, bom, e se eternizou, vai trabalhar até o seu momento da aposentadoria. E quando se aposenta, salário integral, com mais os adicionais que recebeu, etc., sem produzir nada, vai até a sua morte continuar a receber tudo. Ora, vamos falar com sinceridade. Quem é que paga, né? Quem é que paga? Quem é que está trabalhando aqui na iniciativa privada, né? Nossa, está produzindo.